Uma conquista que levou mais de 20 anos para se concretizar. Os alunos vibraram com a estadualização da FUNED, porém, esperam melhorias na instituição. Desde o começo dessa luta pela estadualização, que o DCE vem dando continuidade ano a ano, para hoje a gente está aqui comemorando. A gente espera uma melhora na estrutura, nos laboratórios, mais projetos, mudar a grade, talvez ser mais prática, alguma coisa nesse sentido que a gente espera. Com a estadualização, os estudantes ganham a gratuidade dos cursos e os professores passarão por um concurso daqui a dois anos. A partir desse mês que vem agora, os alunos já têm gratuidade. O Estado já assume o financiamento, que até hoje era feito pelos alunos, e transferindo para a fundação todas as despesas de custeio, até a segunda etapa, que vai se dar certamente no final do ano, em dezembro. Em dezembro começa a criar um quadro de designados, portanto, todo funcionário e professor será demitido, e imediatamente contratado como designado para o mínimo de dois anos. Depois de dois anos, começa a fase de concurso. De acordo com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Nácio Rodrigues, os professores não serão afetados pela polêmica Lei 100. Então, não, ela não tem nenhuma interferência. Os funcionários da FUNED serão absorvidos como designados nesse momento, e naturalmente, num momento em que o Estado decidir, e já teremos nesse ano uma parte disso, nós teremos os concursos públicos permitindo o acesso desses professores, a carreira do Estado, e dando a eles a estabilidade de poder serem incorporados como funcionários de uma universidade estadual pública e gratuita. A FUNED é a quinta instituição beneficiada com acesso público e gratuito das seis fundações educacionais ligadas ao sistema UENG. Atualmente, ela conta com 3.200 alunos e 17 cursos, entre especializações e mestrados. O número de cursos não deve ser ampliado, por enquanto. Os cursos não serão ampliados de imediato, porque a nossa missão é, primeiro, qualificar os cursos existentes. Ou seja, não fazer uma análise da situação dos cursos. Eu sei que tem cursos aqui, por exemplo, na FUNED, que agora é a unidade da UENG, que às vezes em um ano não abria. Outro ano abria, outro ano não abria. E por que não abria? Então, isso tudo é objeto da nossa avaliação para a gente fazer com que tenhamos um diagnóstico para que os cursos sejam ofertados na íntegra e todos os anos. Divinópolis conta com cinco instituições de ensino superior. Destas, agora três oferecem um ensino gratuito, o que atrai mais universitários para a cidade e movimenta a economia local. Temos uma possibilidade de atrair estudantes de fora para Divinópolis, que é importante para a economia da cidade, setor varejista, setor imobiliário, dentre tantos outros. E, acima de tudo, é um sonho que se concretiza para essa instituição, que para nós é um símbolo muito forte, parceiro do município em tantos projetos, o último agora é o plano diretor que colhemos juntos. E tenho certeza que os alunos saberão aproveitar, esses agora que ganharam esse presente já no início ou no meio do curso, mesmo para o final, e aqueles que virão. Então, é com muita alegria que a gente está aqui para essa agenda. E aí E aí